Na hora que eu parei de gravar, o mano já fez o gol, literalmente um minuto depois. Mas também, vamos gravar o terceiro, 2x1 no momento, trouxe o careca aí, cabeça de pica. Golaço, caralho! Estamos aqui, diretamente do estádio Alfredo Campos. Acabamos de ver o gol. Patrocínio, Biqueira do Ramal. Vamos continuar, vamos mostrar os lances do jogo. Esse aqui é o highlight do Alfredo. 3x1 para o time amarelo, acabou, né? 3x1 para o time masculino, né? O time feminino, infelizmente, perdeu, né? Acabamos vendo esse jogo aqui, impressionante. Como o time dourado tem um... Agora vai entrar quem? Agora vai entrar outra seleção, né? Jean Filho. Vai entrar o time do Sominha. Amém. E é Jean e o Gui, né? É. Ah, então os caras são bons. Tem um ataque forte, pelo menos. Não, não, o Gui está no time. Ah, então o Gui aqui, ó. É o Jean e o João. É o Jean e o João. Magrão, Magrão. É, Magrão. Jean e Magrão, tipo... Magrão sendo juiz. Magrão sendo juiz. E, ó, Jean e Magrão, coube e cheque. Magrão, queAS queυiz. Magrão, queAS que eu não estou aqui. O Jean e o João. Magrão, queAS que eu estou aqui. Obrigado.